Olá, eu sou a Cláudia Machado e esse é o quarto e último vídeo da série Odontologia do Sono. Nos vídeos anteriores, nós abordamos a síndrome da apneia obstrutiva do sono, sua prevalência, características, sintomas e consequências. Hoje nós vamos falar sobre tratamento. Depois de feito o diagnóstico instituído que o paciente é portador da síndrome, esse diagnóstico geralmente é feito pelo médico do sono, nós vamos ter algumas opções de tratamento dependendo da severidade do problema. O CEPAP, que é o aparelho de pressão positiva, está indicado para apneias moderadas, graves. Para as apneias leves e para o ronco primário, ele também pode ser usado. Nós temos também o aparelho introral, que aí entra a atuação do dentista na síndrome da apneia. É o dentista que faz esse tratamento com o aparelho introral. E o que vem a ser o aparelho introral? O aparelho introral é um dispositivo que ele tem a grande vantagem, aqui nós estamos com um na mão, ele tem a vantagem dele ser leve, dele ser fácil, de fácil locomoção. E o que ele vai fazer? Qual a atuação? Ele vai provocar o avanço mandibular e com isso o avanço vai mudar a posição da língua e vai mudar o tônus da musculatura, tanto introral como da região da faringe e vai fazer com que o ar possa passar, que possa haver a desobstrução. Este aparelho está indicado para ronco primário, apneias leves e também para a síndrome de resistência das vias aéreas superiores. Para apneias moderadas ou graves, ele pode ser uma indicação secundária quando o paciente não tolerou, não conseguiu usar o CEPAP. Então a gente coloca também o aparelho introral. Nós devemos também adotar algumas outras medidas importantes para a melhora da síndrome da apneia. Por exemplo, diminuir peso. Quem está com sobrepeso ou obeso tem que tentar perder peso. Isso vai ser muito importante. Vai ser um tratamento conservador da síndrome da apneia. Além disso também, bebidas excitantes como cafeína, tem que ser evitada antes de dormir. Bebidas alcoólicas. Pessoas que usam medicamentos relaxantes. Então são medidas simples que podem melhorar a qualidade do sono. Eu sou a Cláudia Machado. Sou membro da Associação Brasileira de Odontologia do Sono. Nós oferecemos o tratamento para a síndrome da apneia obstrutiva do sono. E estamos de portas abertas para você que apresenta esse problema ou conhece alguém que tem esse problema. E esse foi o último vídeo da série Odontologia do Sono. Muito obrigada. Eu sou a Cláudia Machado.